Está para vocês aí, falar um pouco de probiótico, falar um pouco aí de filtração, fazer uns vídeos de maneira que eu estava fora trabalhando, agora que eu estou chegando para fazer mais uns vídeos aí, curte aí, deixe o like, inscreve no canal, ative o sininho para vocês verem como é que é bom, receber os vídeos. Olha a filápia como é que come, tem uma média aqui de 2.600 filápias, tudo acima de meio quilo cada uma, olha, coisa mais linda. Faz um vídeo aí de vocês também alimentando a filápia no canal e manda para mim aí, para a gente ver como é que fica, para a gente ver também que eu gosto de ver tratando a filápia, eu gosto de ver tratando os peixes. Se você der comida, elas come o dia todo, para de comer não, quando até morrer. Valeu rapaziada, um abraço aí, curte aí a psicultura familiar top do Brasil, abraço. Meus amigos da psicultura top do Brasil, como elas comem. Fazer um vídeo de maneiro para vocês aí, mostrando algumas coisas diferentes, mas eu gosto mesmo de mostrar para vocês como a filápia come, ó, ó, é de muito água por cima da outra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.